Na estreia de Histórias Contadas, a TV Senado entrevistou Jarbas Passarinho, o tenente coronel que tomou gosto pela política, foi governador do Pará, senador da República e ministro do trabalho, da educação, da previdência e da justiça em diferentes governos. Eu fui um péssimo político, eu fui um péssimo político em muitas coisas. Eu dizia a verdade sem levar em consideração que eu ofendi a pessoa que eu estivesse, porque não há nada que ofenda mais do que a verdade. Eu acho que está certo que se puna que torturou, está certo que se puna que fez terrorismo. Quem? Passarinho, dono de uma excelente memória, relembrou episódios importantes da história brasileira, com estilo próprio, partindo para o ataque, provocando polêmica e fazendo algumas revelações inéditas. Neste primeiro bloco, vamos saber como o menino nascido em Chapuri, no Acre, tornou-se militar e como o militar atuante entrou para a política. Cheguei a ele parar fazendo quatro anos. E eu saí de Chapuri com paludismo. Mas o papai ficou, porque ele tinha oficina mecânica vapor. Então ele ficou lá e jogou na esperança de que a borracha voltasse a ter o preço que tinha antigo. E o resultado é que ele foi cada vez perdendo mais renda. Eu botei na cabeça que eu ia ser milico, não tinha um parente milico. E o primeiro prêmio que eu ganhei de redação foi sobre Caxias. Então eu fui do grupo escolar, do ginásio, do colégio, todos esses públicos. E fiz o primeiro concurso para Porto Alegre. Então eu passei no Pará dos quatro anos até os dezessete, quando eu viajei para o Rio. Ainda no ginásio, Passarinho foi convidado a ingressar no Partido Comunista e chegou a frequentar algumas reuniões. Assediado também pelos integralistas, ele preferiu tomar distância de uma e de outra corrente de pensamento. E quando chegou na terceira reunião, falaram, iam doutrinar sobre materialismo histórico. E pus a mão para cima e disse, vocês estão enganados comigo, eu sou transcendentalista, acredito em Deus, eu tenho uma confissão religiosa, que é a católica, mas aqui não posso ser um bom comunista. Até logo. Então eu era tratado de podre pelos dois lados. Então foi uma surpresa muito grande para mim, depois, no crescimento da vida, eu verificar no comunismo os países, repúblicas, democráticas e populares. Porque ser democrata na ocasião era o fim. Nessa distância maior que começou o meu problema de ligação com política. Porque eu tinha sido presidente do diretório, que lá nós chamamos de sociedade acadêmica militar. Eu era favorável à guerra, então os aliados da guerra. Era o orador primeiro da turma. Nós éramos muito influenciados pelo tenentismo. A orientação que os tenentes tinham era baseada na necessidade da modernização do país. Principalmente a mudança das tradições, a lápis, a tinta, como chamavam. Bom, e ele trazia um sentido nacionalista. Isso que era o mais importante antes de esquerda e direita. Era um sentido nacionalista, forte. Agosto de 1954. Os militares reagem à morte do major da aeronáutica Rubens Vaz no atentado contra Carlos Lacerda na rua Toneleiros. Minha patente era major, recém-pronhida major. Então eu fui à tribuna e disse apenas o seguinte, o que eu aprendi é que o governo tem duas componentes indissociáveis, autoridade e poder. Quando ele perde a autoridade, perde o poder. E eu estou vendo agora o presidente não comandar a sua guarda pessoal. Perdeu a autoridade. E perdendo a autoridade vai ser fatal, o que perca o poder. Eu não fiz uma agressão verbal. No dia seguinte eu estava preso. Eu ia ser preso. Era o general Zenobis, que ele já foi com o dedo na minha cara e disse, desde quando o senhor fala pelo exército? Desde nunca. E se o senhor recebeu essa informação, põe o informante aqui ao meu lado que eu vou desmoralizado junto ao senhor. Eu não falei pelo exército, eu falei pessoalmente, dando o meu exemplo, que era oficial, que estava chegando da academia e falei na indissociação do poder e da autoridade. Ele mudou. Foi curioso, mudou. Se eu vou lhe provar, que eu também não deixo meus companheiros à toa, nunca lhe confúcio, mas se diz que é dele a expressão de que a palavra convence, mas só o exemplo arrasta. Nós todos teríamos que ser exemplares. Aí que eu entrei. O presidente perdeu. Não é mais o nosso exemplo. E evoluiu para o resto, você sabe, a campanha de Lacerda, permanente, em cima, ele evoluiu até o suicídio do Getúlio. Getúlio teve nada com a morte do meu colega, o Vaz. Eu acho que o Lacerda, o que ele queria, ele era siderado pela presidência da república. Ele não tinha outra expulsão. Era uma fixação. É fixação. Então, ele entrou no golpe porque, o golpe preventivo, como chama o Jacó Gorenda, ele entrou naquilo porque ele estava salvando a ele mesmo na luta. Toda hora diziam que os fuzileiros navais iam para a escola na barra e iam acabar com ele. A presença do castelo, direi sempre, foi decisiva. Quando nós todos que tínhamos por ele, o exemplo, ele era o nosso ícone. Quando nós chegamos a ele, que nunca tinha feito um ato de rebeldia, que ele estava dizendo que não aceitava que se rompesse a Constituição, que não aceitava que houvesse uma república sindicalista, tipo peronista, etc., ele tinha tomado uma posição. Então, nós admitimos que vai ser preso. E evoluiu rapidamente, do dia 20 para o dia 30. Nesse livro do Prestes, ele diz lá, Nenhum oficial do Exército aceitaria o que o Jango fez, falar para os sargentos da... Ele deu o golpe. Se não tivesse isso e o motim dos marineiros, eu teria a impressão que não seria por causa das reformas de base que nós teríamos feito o movimento de 64. Primeiro, não chamo revolução. Eu chamo contra-revolução. Ou, para aproveitar a palavra de um comunista respeitável, que é o Jacob Gorenda, eu chamo golpe preventivo. Porque golpe de Estado é kudetá, aquilo é absolutamente certo. Se você derruba uma pessoa eleita, normalmente pelo povo, se está dando um golpe de Estado. E aí que vem a diferença. Alguns companheiros meus não aceitam, acho que não. Ditadura é de todas essas formas. Depois de 28 anos no Exército, em 1964, Jabas Passarinho deixa a vida militar e é indicado governador do Pará, iniciando sua longa carreira política. Entrei em política, porque eu tive que imediatamente defender uma candidatura de uma eleição direta, do meu substituto do que eu me arrependo muito. Mas, de qualquer maneira, já ali eu estava preso à política. Era muito difícil que eu saísse, depois de uma campanha duríssima, como foi a do Pará, para voltar a ser um chefe de Estado maior, um assistente secretário-general, porque eu não tinha mais isenção. Como aluno de um comandante de eleto, como era o Castelo Branco, ele dizia que o militar não pode servir os dois senhores. Ou ele é militar ou é político. Com estilo direto, sem meias palavras, adversário temido nos debates parlamentares, Passarinho sempre exprimiu suas opiniões com muita clareza. Convoquei a televisão, inclusive, e disse entrei limpo e saio limpo.